Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sinto agora e sempre. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, demos início à nossa procissão. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Meus queridos irmãos, queremos agradecer a todos que nos acompanharam neste momento, desde a celebração da paixão do Senhor, como também passando por algumas comunidades. Peço que vocês, em suas casas, continuem rezando conosco, em comunhão conosco, pedindo a benção de Deus, sobretudo pelo fim desta pandemia. É Cristo que vai ao nosso encontro, que nos consola, que nos dá força e ânimo. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã estaremos realmente unidos novamente às 19 horas com a missa do Sábado Santo. E que nós todos continuemos nesta união, nesta comunhão. Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoada, sexta-feira santa. Este bairro tem como padroeira Santa Isabel. Por isso que queremos pedir a intercessão desta santa por cada um de vocês, rezando pelas vossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é a hora de nossa morte. Amém.